Simone, se você souber o colágeno que a gente já vai ter agora no dia 20, sabe aquele colágeno que nós tínhamos no Nara Lux, que você gostava, que melhorou seu cabelo? Olha só como é o poder do estudo, Simone, o poder do estudo. Você é uma pessoa que estuda muito fórmulas, composição, né? Essa nova empresa, a Raive, o Guilherme Prianti, que ele é fundador da Biang, fundador da Raive, CEO da Raive, ele tem um corpo científico, Simone, que eu lembrei de você na hora, né, quando eles falaram pra gente sobre o colágeno, sobre o colágeno, né, que eles falaram assim, cara, precisa ter estudo científico, né, pra gente poder falar com a propriedade dos produtos, sabe? Na hora eu lembrei de você, porque eu cheguei lá na sede conhecer, né, e eu falei, caramba, cara, Simone tinha que estar aqui ouvindo isso, sabe? Muito legal. E o nosso colágeno, Simone, vai ser melhor que o Nara Lux e 50% mais barato. Olha isso! Rapaz, parece até bom demais pra ser verdade, parece que as cartas de venda que os caras falam, parece que é bom demais pra ser verdade se não tivesse acontecido comigo, né? Rapaz, imagina, mais barato, mais barato e, como é que fala? Mais barato e melhor, meu Deus do céu, rapaz. Não, eu como consumidora já me dá, sabe assim? Quebra de sigilo de conversas minha e do diet. Eu perguntei pra ele, diet, eu posso utilizar o que você tá falando nesse áudio? Ele falou, pode, pode, eu assino embaixo, então lá vai, diet. Olha só, gente, se o colágeno anterior que eu estava utilizando proporcionou meu cabelo crescer assim, minha pele melhorar, ganhei massa muscular com a suplementação proteica, rapaz, vocês ouviram o que ele falou, gente? E além disso, vai ser 50% mais barato o colágeno, porque a empresa brasileira, meu Deus, como vale a pena? Olha, faça o cadastro, mesmo que vocês não queiram revender, que vai ser impossível você não revender, porque você é o produto do produto, igual eu. Alguns de vocês já me perguntaram aqui, Simone, o que você fez pro seu cabelo crescer? Eu falo, ó gente, o colágeno é assim, assim que eu tô usando, não é? Então você é o produto do produto, o produto do produto. Fica quase impossível você não vender, essa é a lei. Mas, ah, Simone, eu só quero consumir. Você pode ser só consumidor, faça o cadastro agora mesmo, você não paga nada, pode ser que futuramente eles venham cobrar pelo cadastro, faça o cadastro, você se torna um consumidor. Ah, Simone, eu quero trabalhar com a raiva, eu quero, sabe, eu quero fazer uma renda complementar, ok? Eu quero que se torne o meu trabalho oficial, ok? A raiva tem tudo pra você. Então não vai perder, gente, essa oportunidade. Simone, e agora, como é que eu faço pra participar? Gente, aqui embaixo tem um formulário, clica no formulário, é um formulário super simples de preencher, preenche o formulário, e aí nós vamos fazer o cadastro de vocês, vocês vão ter um número de usuários, senha, como se fosse uma loja virtual pra que vocês possam indicar o link de vocês, caso vocês queiram trabalhar, né, revendendo os produtos da Hive, ou somente para consumo, tá? E o mais legal, gente, também, é que eles falaram que vão lançar a suplementação proteica. Quem me segue sabe como eu amava o Zenfuse, que eu usava antes, que era da antiga empresa. Mas agora, gente, olha o que o Daj falou. Eles deram um spoiler pra gente de como que vai ser o nosso whey, a nossa proteína. Simone, se você e o Luís fizeram um fã do Fuse, do Zenfuse, se prepara, que a gente vai ter uma das melhores proteínas do planeta. Tudo com base de estudo científico. Olha isso. Imagine colocando ovos, um ovo só, com leite ninho. Meu Deus do céu, não tem limite, não? Rapaz, eu tava pensando isso hoje. Eu fiz um pão proteico hoje, com leite ninho. 20 gramas de proteína, com leite ninho. Eu falei, Lu, imagine fazendo isso aqui com o Zenfuse, que o pão é meio doce, sabe? Que assim, é pão doce, não é pão sal. Rapaz, o pão fica show de bola. Só dois ingredientes, ovos e leite ninho. Imagine colocando ovos, um ovo só, e um scoop, ou dois scoops dessa proteína nova. Meu Deus do céu, não gosto nem de imaginar, não, que eu começo já a pirar em resultado, rapaz. Meu Deus do céu. Esperar. Eu tenho paciência, eu espero. Eu vou esperar, porque eu sei que vai ser fora da média, né? E esse pãozinho que eu fiz hoje, rapaz, eu vou até te mandar. Eu fiz lá, não coloquei nos histórios, mas eu só deixei um rascunho, não postei lá ainda, porque eu sempre posso colocar algum comentário, né? Pãozinho fofinho, aí você coloca o creme tiz por dentro. É só proteína de qualidade. Imagina, olha, imagina, me diga uma coisa, imagina com os infusos, falei com o de manhã? Rapaz. Pra você ver. Meu Deus do céu, eu arrepiei lá, de verdade. É isso mesmo, Simone. Nossa, olha isso. A gente vai ter a suplementação ideal, adequada, pra quem quer, de fato, mudar a qualidade de vida, sabe? Nossa, eu tô... E aqui, igual você falou, parece muito bom pra ser verdade, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho, né? E eu falo assim, cara, é indescritível, sabe? Quando eu conheci a sede, nossa, Simone, nossa, Simone, tem que ir lá. Pra você ver. Meu Deus do céu, eu arrepiei lá, de verdade. Gente, eu vou até atrapalhar o roteiro do vídeo, porque é muita coisa boa. Olha só, essa questão da... da proteína, pra vocês terem ideia. Eu tô fazendo meu pãozinho maravilhoso, gente. Delicioso. Com leite ninho, porque eu tô sem uma suplementação proteica. E eu falei hoje pro Luiz, falei, Luiz, se eu tivesse tomando aqueles enfusiantes, agora fazer meu pãozinho... Gente, peraí. Olha esse pãozinho. Imagine vocês comprar uma suplementação proteica. Eu falei, Pudai, não vou comprar o whey agora. Eu vou esperar. Eu faço questão de esperar. Imagine vocês com a suplementação proteica, fazendo um pãozinho, pão doce, como diz lá em Minas. Pão doce, gente. Vocês podem consumir com mel, com creme cheese. E olha, vou falar pra vocês uma coisa. Não atrapalha o emagrecimento. Aliás, acelera o processo do emagrecimento. Acredite ou não. Oh, gente. Oh, gente. Aqui é uma das maiores especialistas quando o assunto é emagrecimento, com qualidade. Então, acredite em mim. Imagine vocês com a suplementação proteica, aumentando sua proteína ali, comendo um pãozinho delicioso de manhã, quentinho. Gente, mostrei meu pão do café da manhã e meu lanchinho da tarde. E eu comi com mel, tá, gente? E olha eu aqui, gente. Então, aproveita. Vou deixar aqui pra vocês um cadastro. E desculpa, ficou fora de ordem o roteiro, mas é que é muita empolgação, com muita novidade bacana, entendeu, gente? Então é isso aí. Vai ficar aqui pra vocês. Quem quer aprender mais como trabalhar na raiva, vê a live de hoje, entra no nosso grupo e também responde a enquete, tá, meus amores? Então vamos lá, gente, que vai ser muita novidade. Eu tô até de amarela aqui pra fazer uma homenagem à raiva, gente, porque eu tô muito feliz porque é muita coisa boa, muita coisa boa que tá vindo por aí. Então é isso. Um beijo. Vamos nos falar.